Essa noite passada foi de chuva forte em várias cidades e em Campinas também, né? Em várias cidades, na verdade, da região metropolitana. E nessa temporada chuvosa, a metrópole vem tomando medidas preventivas em áreas de risco. Por exemplo, a Indec fechou a pista interna da Avenida Heitor Penteado no entorno ali da Lagoa do Taquarau por conta das chuvas. Um assunto pra nossa equipe de reportagem. Eles já estão a postos aqui pra conversar com a gente e trazer esses detalhes porque acaba também impactando aí na rotina do campineiro, né? Oi, Mário, bom dia pra você. Fala pra gente sobre esses detalhes, essas mudanças e adaptações por conta desse tempo chuvoso aí na cidade de Campinas. Bom dia. Fala, Jô. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Edição Manhã. São mudanças importantes, como você bem falou, porque são pontos de grande movimentação aqui na cidade. Caso da Avenida Doutor Heitor Penteado, lá no Taquarau, a avenida que margeia toda a Lagoa do Taquarau. E também onde nós estamos. Eu e o Marcos Gatti, a gente tá aqui no bosque do Jequitibás, na região do bosque. Inclusive, o Gatti já mostra aqui pra gente exatamente porque a gente tá na saída da via expressa já no acesso pra rua General Marconte Salgado, que tá no detalhe aí do lado direito do vídeo. O que que acontece? Essa medida preventiva, então, da Prefeitura, Jô, consiste no seguinte. Bloquear essas vias que estão aí no entorno desses dois parques exatamente pra evitar algum tipo de acidente. Por exemplo, se houver ali uma queda de árvore, como já aconteceu aqui no bosque, inclusive em dezembro do ano passado. Então, faz quase um ano que, inclusive, um homem morreu aqui na Rua General Marconte Salgado, quando uma árvore de grande porte acabou caindo sobre o carro dele. Naquela época, também tava com um período de chuvas intensas, e aí a Prefeitura passou a implantar essa medida aqui da faixa reversível aqui na região. Então, vamos lá, Jô. O que que acontece aqui no bosque? A faixa reversível, ela é implantada, então, a Rua General Marconte Salgado, que tá aqui do lado direito do vídeo, que é a rua que desce pelo bosque e chega lá na Norte-Sul. Ela fica interditada, inclusive, ainda tem até alguns cones da Indec que são utilizados aí nesse trabalho. E durante o período em que a General Marconte Salgado fica bloqueada, o trânsito é desviado pra quem vem daqui da BAN, pra Rua Coronel Quirino. Já aí, o Marcos Garte tá mostrando pra gente, do lado esquerdo do vídeo, de onde estão vindo esses carros. Então, a gente consegue ver que a Rua Coronel Quirino, ela tem um sentido único aí de tráfego. Quando acontece a faixa reversível, uma dessas faixas é utilizada, então, pros motoristas seguirem em direção da Moraes Salles, também, da região do Laurão. Nesse momento, como a gente consegue ver, a General Marconte Salgado tá liberada, então, não tem esse esquema da faixa reversível, mas isso sempre acontece nos períodos de chuva. Então, atenção, a gente tá só nesse começo aí mesmo, né, Ju, do período de chuva. E, ao longo de todos esses meses, vai acontecer, então, esse bloqueio na General Marconte Salgado, sempre que chover demais, e aí, a Prefeitura vai tomar essa medida preventiva. O outro ponto da cidade que tem essa medida preventiva, como a gente comentou, é a Avenida Heitor Penteado, a pista interna da Avenida Heitor Penteado, que é bem a pista que vai margeando mesmo a Lagoa do Taquarau. Lá no Taquarau, a gente também viveu aquela tragédia, né, no começo do ano, quando um eucalipto acabou caindo e matou uma menina de apenas 7 anos de idade. Desde então, a Prefeitura vem adotando uma série de medidas preventivas pra evitar que outros casos como esse aconteçam. Inclusive, já teve árvore lá da Lagoa do Taquarau, que acabou caindo, né, Heitor Penteado. Então, é uma medida preventiva da Prefeitura. Se chover demais, a pista interna da Heitor Penteado também acaba sendo bloqueada. Então, a gente vai seguir acompanhando, claro, trazendo essas atualizações, mas já fica aí a dica, então. Tá chovendo, já fique atento, porque pode, então, ter bloqueio. Tanto aqui na General Marconte Salgado, quanto na Avenida Heitor Penteado, na região do Taquarau. Inclusive, antes de você me chamar, Ju, você até comentou também que a Prefeitura vem adotando aí uma série de medidas preventivas. E uma delas vai ser a retirada de árvores que já estão condenadas. Essas árvores vão ser retiradas pela CPFL, exatamente pra evitar que elas atinjam aí a fiação elétrica. Inclusive, a gente tem detalhes dessa informação da Prefeitura numa reportagem da Ingrid Voit. Vamos conferir. O objetivo da Prefeitura é ampliar os atendimentos e, com isso, reduzir significativamente a demanda represada de 4 mil pedidos de poda. Durante coletiva na sede da administração municipal, foi informado que até o fim deste ano, a Prefeitura vai assinar um convênio com a CPFL Paulista, autorizando a distribuidora de energia a remover árvores abaixo de fiação elétrica, que estejam condenadas. 350 nestas condições já foram identificadas. As retiradas devem ocorrer no prazo de seis meses. Foi informado que a ampliação da poda acontece em paralelo com medidas que garantam compensação ambiental. Então, para cada árvore removida, a CPFL vai fazer doação de 25 novas plantas nativas ao município. A cidade deve receber ao menos 8.750 espécies ao longo da realização do trabalho. O prefeito Dário Saad destacou que o acordo amplia a segurança da população e falou sobre o aumento de equipes e de trabalhos específicos em escolas de Campinas. No caso da ampliação das equipes, a Prefeitura vai sair de sete equipes para 29. Então, nós vamos quadruplicar, nós vamos multiplicar por quatro o número de equipes. No caso, a equipe de serviços públicos chegará a 16 e 15 e as outras 13 serão da Secretaria de Educação. Roberto Sartori, presidente da CPFL, valorizou a iniciativa conjunta. Esse projeto é um projeto onde nós, junto com a Prefeitura, identificamos árvores que podem ter uma interferência nesses extremos climáticos aqui junto à rede elétrica, que seja a queda sobre o sistema elétrico, principalmente em fontes importantes, como de hospitais, fornecimento de água e também em ambientes de muita movimentação de pessoas e veículos. Então, é um projeto onde a gente faz essa movimentação, essa mudança da árvore, mas também faz a compensação. Então, para cada árvore que a gente fizer esse trabalho, nós vamos estar compensando com 25 mudas. Até o momento, já estão previstos. Para o próximo ano, pelo menos 230 mil novos plantios. Foi informado ainda que esse pacote de medidas para agilizar as podas de árvores integra a série de ações para as comemorações dos 250 anos de Campinas. Está aí, então, as informações na reportagem da Ingrid. Inclusive, esse manejo das árvores, que prevê, inclusive, o plantio de outras 25 para cada árvore que seja retirada, é até uma legislação que já existe. Por isso, a Prefeitura, juntamente com a CPFL, também estão atendendo a essa demanda. Então, é isso, Ju. Trouxemos aí esse panorama geral. Mais uma vez, eu vou me despedir pedindo para o Gat mostrar que, nesse momento, a General Marconte Salgado, aqui do lado direito do vídeo, ela está com trânsito liberado aqui na região do bosque, mas, se chover, ela pode, sim, ser bloqueada. Inclusive, ontem, ela foi bloqueada por volta das 7 da noite. Então, muita atenção, principalmente, nesse movimento da volta para casa. É um horário que muitas pessoas estão circulando, né, Ju? Então, já fica aí essa informação importante. E, antes de eu me despedir, inclusive, eu sei que daqui a pouco você vai trazer a previsão do tempo, o Marcos Gat mostra aqui para a gente. Deve chover também aqui em Campinas, viu, Ju? A gente está aqui na região do bosque. Como eu falei, o tempo está bastante encoberto, está calor aqui, está um tempo abafado, mas já tem nuvens carregadas. Então, vamos seguir atento aí a tudo que pode acontecer. Eu volto aí com você, Ju. Muito obrigada, viu, Mário? E também agradeço ao Gat pelas imagens. Pois é, tem previsão mesmo de mais chuva para Campinas ao longo dos próximos dias. E essas ações preventivas são essenciais, né, gente? Agradecendo ao Mário, mais uma vez, a nossa equipe. E olha só, hoje vai acontecer, na tarde de hoje, uma reunião no Paço Municipal de Campinas para lançar oficialmente a Operação Chuvas de Verão 2023-2024. A operação começa no dia 1º de dezembro e vai até o dia 31 de março do ano que vem. Entre várias medidas, a operação inclui o envio de alertas à população, vistorias em áreas de risco e adoção de medidas antecipadas para reduzir danos. O evento de hoje vai apresentar um novo kit que será oferecido pela Secretaria de Assistência Social a famílias desabrigadas. E aqui na programação da RFTV, você fica informado sobre essa divulgação importantíssima, sobre como o poder público se mobiliza, né, em prol da segurança da população. Vamos agora sim falar e ver como que fica o tempo para os próximos dias. Para hoje, a tendência é que o tempo permaneça instável e também com tempestades a partir da tarde associadas à chuva intensa e localmente volumosa. Tem também chances moderadas de vendavais, granizo de forma isolada, tá? Durante o dia, são esperados períodos mais prolongados de sol, céu parcialmente nublado, como a gente acabou de ver, inclusive, na imagem que o Gatti trouxe para a gente ao vivo. Isso reforça a instabilidade e a sensação de calor, por isso que o Mário falou que está abafado, né, e eleva também as temperaturas. Isso para todo o estado a gente acaba sentindo também aqui na nossa região. Por aqui, permanece a previsão, então, de temporais, especialmente a partir da tarde. Vamos dar uma espiada aqui para Campinas, como que fica o tempo. 10 milímetros é o volume esperado para esta quinta-feira, máxima de 31 graus e a tendência é que essa temperatura aumente até o domingo, chegando a 34 graus. Nessa previsão estendida para Campinas, a gente observa que não há previsão de chuva para sexta e sábado. O que pode mudar? Afinal, estamos falando de previsão. Sumaré, Valinhos, Vinhedo, hoje, máximas que ficam entre 30 e 31 graus, tem previsão de chuva, mas com um volume menorzinho ali de 4 a 5 milímetros para hoje. Em Limeira, também previsão de chuva, a gente tem aqui um volume de 4 milímetros, máxima de 31 graus, também aumentando a temperatura até domingo, que pode chegar aí aos 35 graus e, segundo a previsão, volta a chover somente também no domingo. Montemor, máxima de 29 graus, 3 milímetros aí o esperado de chuva para hoje e essa chuva pode ocorrer ao longo do dia, que em todos os períodos, né, manhã, tarde e noite, uma chuva mais pontual, pancadas de chuva é o esperado para Montemor. Mojiguassu, máxima de 30 hoje, vai aumentando também a temperatura, chegando a 34 graus no domingo, também previsão de chuva, no caso de Mojiguassu, a gente já tem um cenário um pouquinho diferente, há uma possibilidade de chuva até o domingo, né, as outras cidades, sexta e sábado, não teria aí essa possibilidade e Mojiguassu será diferente. 7 milímetros é o esperado para hoje.